Como é que é que ele coloca? Vitória Secreta. A Vitória Secreta. Os segredos da Vitória Secreta. Secreta. Olá pessoas, bem-vindos ao Fórum Insider e hoje nós te contamos exatamente o que está acontecendo com a marca mais icônica dos anos 90 e 2000 que ditou padrões de beleza e catapultou vários modelos ao estrelato. Mas que deu uma parada no tempo e quase foi a falência. É meu bem, a bilionária marca de lingerie Vitória Secreta quase fechou as portinhas e eu te conto os detalhes sórdidos por trás das cortinas. Mas antes já deixa o seu like, porque senão depois você vai esquecer, né? Se inscreve no canal e deixa seus comentários aqui embaixo que o Július fica enlouquecido com as próximas ideias que vocês mandam. Vem comigo. A marca foi criada em 77 por Roy Raymond que teve a ideia de criar a marca após ir numa loja de departamentos comprar lingerie para sua esposa. Mas se sentiu muito desconfortável e quis criar um ambiente mais favorável para os homens comprarem as peças. Tipo, uma loja de produtos femininos focada nos homens. Enfim, ele imaginou as mulheres da era vitoriana na Inglaterra com espartilhos, corcelês e tal para trazer a elegância e refinamento da época. Daí o nome Victoria's Secret. Enfim, a marca foi crescendo mais ou menos ali por ser novidade e tal. E o Roy tinha criado também um catálogo de marca que iria virar febre depois. Mas já em 82 a marca estava perto de fechar por motivos óbvios, né? As mulheres não estavam curtindo esse rolê de refinamento da era vitoriana. Porque se você olhasse o catálogo, as modelos pareciam mais umas profissionais do sexo da era vitoriana do que donas de casa mesmo. Foi aí que Lex Wexner entrou na jogada. Em 82, Lex, que fundou a Elle Brands, comprou as seis lojas e o catálogo por só um milhão de dólares. Ele, já mais antenado no mundo da moda, estava seguindo de perto os passos de outra marca europeia que estava fazendo sucesso no mesmo ramo ali. A La Perla, que estava fazendo lingeries que pareciam luxuosas e caras, mas que na verdade eram acessíveis para as pessoas. Além disso, o Lex tirou essa ideia de fazer a marca voltada para os homens e focou no público que realmente ia usar o produto, as mulheres. E funcionou, viu? Já no começo dos anos 90, a marca tinha mais de 350 lojas só nos Estados Unidos. E vendas passando de um bilhão de dólares. Para colocar de vez a marca no Radar Fashion, em 95 eles criaram um evento que iria ser o marco absoluto dos segredos da Vitória. O Vitória Secret Fashion Show. E para produzir, ele chamou o Ed Rezek, que já era diretor de marketing da Elle Brands há um tempo. Segura esse nome, que vai ser importante na nossa história daqui a pouco. Ele rapidamente se tornou um dos nomes mais importantes na indústria da moda. Foi ele que escolhia a dedo as modelos para a marca e tornando-as milionárias. Nomes como Tyra Banks, Heidi Klum e Gisele Bündchen foram trazidos por ele para a marca. Em 96, para trazer mais luxo ainda, eles criaram um Fantasy Bra, um sutiã feito de diamantes. E uma modelo seria escolhida para usar o sutiã naquele ano. O primeiro custou um milhão de dólares e chamou Million Dollar Fantasy Bra. Nada original, né? E foi usado por Claudia Schiffer. No ano seguinte, Tyra Banks usou o Diamond Dream, que já custou 3 milhões de dólares. E com os anos passando, o preço foi só subindo, trazendo mais atenção ainda para a marca. Ali, nessa mesma época, eles criaram uma linha que se chamaria Angel. E uma campanha com Helena Christensen, Karen Mulder, Stephanie Seymour, Daniela Pestova e Tyra Banks usando asinhas de anjos foi ao ar. Não era a intenção da marca chamar as modelos de Angel. Mas a galera abraçou o termo e começou a nomear as meninas como as Angels da Victoria's Secret. A marca, então, aproveitou o gancho e investiu pesado na ideia de Angels, trazendo as asas, inclusive, para o desfile anual. E aí começou a ideia mais fantasiosa que o show se tornaria. Em 99, o show foi transmitido pela primeira vez ao vivo na internet. E mais de um milhão e meio de pessoas tentaram acessar o site ao mesmo tempo. Muita coisa para a internet discada da época, né, gente? O que fez com que o site quebrasse naquele dia. A revista Time chamou o evento da era da internet. Rezek, vendo o apelo do público, contratou os maiores fotógrafos e diretores de moda para produzir as campanhas deles. Tirando aquela vibe de revista Playboy e colocando um estilo assim, mais capa de vogue, sabe? Já em 2000, eles atingiram um novo nível de luxo e um lugar no Guinness Book, quando Gisele Bündchen usou Red Hot Fantasy Bra, se tornando a peça de lingerie mais cara já feita na história, custando 15 milhões de dólares. Em 2000 também, Sharon Jester Turney entrou para dirigir o catálogo da marca, aumentando mais ainda as vendas. E já em 2006, ela se tornou o CEO da marca, chegando com as vendas em 7,7 bilhões de dólares. Bom, aí a Victoria's Secret já estava absolutamente consolidada com a marca dominante no mercado. Não só vendendo lingeries, mas também perfumes, maquiagens, cremes e outros produtos de beleza. As angels da marca eram tratadas como super estrelas e todos os modelos sonhavam em entrar para o desfile anual. Uma vez que você fizesse uma campanha ou desfile da marca, a visibilidade da modelo era elevada a mil, definindo um novo patamar de modelos. Não tinha uma pessoa que não passasse por um free shop de aeroporto e não levasse os famosos creminhos da marca. Mas as coisas começaram a mudar. Em meados de 2015, as vendas da marca começaram lentamente a cair. A marca estava muito lenta em acompanhar as mudanças no mercado, achando que estava ali deitada eternamente, em berço esplêndido e que nada ia abalar eles. Em 2016, de repente, Sharon, a CEO da marca, rapou fora, se demitiu e não quis nem mais saber da marca. Então o Exner teve que voltar a assumir a direção e começou a cortar subdivisões, como a linha de roupas de banho, por exemplo. E a marca continuou a cair. Entre 2016 e 2018, a marca caiu de 32% para 24% do market share, que resumindo a relevância dela no mercado. Enquanto outras marcas do ramo, como a Aerie, a Third Love e a Lively, que estavam subindo no conceito da galera, criando roupas mais confortáveis e contratando principalmente modelos com corpos diferentes das supermodelos. Plus size, curves e transgêneros também. Além disso, os clientes começaram a reclamar da qualidade dos produtos, que estava assim caindo, e a marca disparou liquidações pelo mundo. Mas nem isso ajudou. Várias lojas começaram a fechar as portas em vários países. Fora que, em plena ascensão do mercado digital e compras online, a marca insistia burramente em investir em mais e mais lojas físicas, ao invés de melhorar as vendas online. Um dos segmentos mais lucrativos da marca, o pink, que é voltado para o público adolescente, começou a enfraquecer também, pois as campanhas estavam super sexualizadas, mesmo sendo o tema da marca. Mas as mamães não estavam gostando nada dessa vibe para suas filhas, além de pregarem uma imagem corporal inatingível. A marca já tinha tentado trazer de volta a atenção do público em 2015, com a contratação das New Angels, visto que eles estavam perdendo todas as grandes modelos. Somente a Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, dos tempos áureos, permaneciam na marca, devido, claro, a caixas milionários. Mas as contratações só trouxeram mais do mesmo. Elsa Hosk, Taylor Hill, Jasmine Tux, não eram exatamente a mudança que o público estava esperando. Embora fossem lindas, é claro, o público queria ver corpos mais diversos, que era o que outras marcas estavam fazendo. Eles até tentaram, e contrataram Bárbara Palvin, e anunciaram ela como a primeira modelo plus size da marca. Gente, para tudo, né? Que vergonha. Olha bem aqui para Bárbara Palvin e me fala aonde que essa menina plus size. No final das contas, a marca só recebeu mais críticas com isso. Os shows anuais, que antes eram puro glamour, agora estavam numa forçação de barra na simpatia, com as modelos exagerando, jogando beijinhos para tudo quanto é lado, com mais cortes dos bastidores do que a própria passarela, e entupindo o show com estrelas da música para ver se chamava mais atenção do público. Mas o efeito foi o contrário. O show foi ficando cada vez mais do mesmo, e nem assim Ed Rezek se tocava. Lembra lá do nome que eu falei para vocês? Não esquecerem? Então. A marca entrou numa espiral negativa e só foi se afundando. Ano após ano, ela perdia mais relevância, as vendas caíam, recebiam mais e mais críticas, e Ed não ajudava. Em novembro de 2018, Ed Rezek causou uma comoção na internet, quando em uma entrevista para a Vogue, diz que não contrata modelos plus size ou transgênero, pois o show é uma fantasia para os homens, né? E diz que não combina com o contexto da marca. Tipo, sem noção, na cabecinha antiquada dele, só modelos padrão são bonitos. Foi uma chuva de hate e críticas para a marca. As ações caíram ainda mais, e todo mundo estava chamando a marca de antiquada, parada no tempo, sem visão de futuro e etc. Uma semaninha depois, Jan Singer, que era CEO de um dos braços da Victoria's Secret, se demitiu porque viu que o barco estava afundando mesmo. Até as modelos de maiores nomes da marca já tinham saído. Alessandra Ambrosio não renovou com a marca e desfilou pela última vez no ano de 2017. A amiga Adriana Lima também resolveu cair fora em 2018 e pôr as asinhas para descansar. Para piorar as coisas, começaram a pipocar acusações que a Victoria's Secret era um ambiente extremamente tóxico de se trabalhar. Em que a magreza e a perfeição eram exigidas não somente dos modelos, mas de todas as pessoas que trabalhavam nos bastidores da marca também. Mais de 30 mulheres se pronunciaram com acusações de abuso e assédio sexual contra Ed Rezek. Várias outras modelos falaram também das pressões que sofreram nos bastidores. A modelo australiana Bridget Malcolm, que desfilou para a marca em 2015 e 2016, postou um vídeo em suas redes sociais dizendo que foi demitida da marca porque seu sutiã subiu um número. E o próprio Ed Rezek disse que o corpo dela não era bonito o suficiente para continuar na marca. Mas pode. Ela contou que desenvolveu algumas doenças psicossomáticas enquanto estava trabalhando na marca. E um agente inclusive incentivou ela a usar drogas para conseguir emagrecer. Já a top Andy Moose, que desfilou em 2005 e 2006, disse que quando recusou uma investida de Ed para dar uma saídinha com ela, ele simplesmente recusou ela para os próximos desfiles. Gente, várias histórias assim foram contadas por ex-funcionários da marca e quando os relatos chegavam até o dono, o Exner, ele fazia a Katia cega e fingia que nada estava acontecendo e ainda brigava e se bobear, demitia a pessoa que reclamasse. Até para o fotógrafo Russell Brand sobrou. Ele tinha lançado o livro Angels e que as modelos aparecem nuas neles assim e que tinha posado a pedido da Victoria's Secret, mas não tinha recebido nenhum cachê para isso. Os acionistas da marca então mandaram cartas oficiais para o Exner, exigindo assim uma atitude, porque ele e o amiguinho Ed Rezek estavam afundando a marca. Demorou um pouco para ver o resultado, mas em agosto de 2019, saiu um memorando para todos da empresa dizendo que Ed Rezek iria sair do cargo. Logo depois foi anunciado que o desfile anual havia sido cancelado e não tinha previsão de voltar. Tipo, parecia o ponto final para a marca, né? Porque quase 25 anos sustentou o desfile caríssimo e símbolo de posição dela no mercado. Logo no início de 2020, em fevereiro, Lex Wexner também anunciou que iria se aposentar da posição de presidente da Elle Brand e iria vender 55% da Victoria's Secret para a Sycamore. Até aí, tudo bem. A Sycamore era uma empresa que parecia querer renovar a marca e a Victoria's Secret parecia ver, assim, uma luz no fim do túnel. Porém, em março de 2020, a pandemia aconteceu. O que forçou a Victoria's Secret a fechar mais lojas ainda nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E aí, no final de abril, a Sycamore entrou com um processo para cancelar o negócio com a Victoria's Secret, alegando que eles fecharam as lojas sem o consentimento deles, não pagaram o aluguel que estava no acordo, enfim, uma IOBO. A Elle Brands tentou argumentar, mas não teve jeito. Em maio de 2020, eles desfizeram o negócio, dizendo que foi de comum acordo, mas, na verdade, a Victoria's Secret levou um pé na bunda com força. Como a Elle Brands estava com a bomba nas mãos e tinha que resolver, eles tomaram medidas para não fechar de vez. A primeira delas foi de fechar mais de 250 lojas entre Estados Unidos e Canadá, e iria focar em vendas online. Tá, mas como focar em vendas online de um produto que ninguém mais quer? Rebranding. Toda a comunicação visual da marca iria ser mudada, a começar pelas modelos, contratando mulheres de corpos, etnias e idades diferentes. Ou seja, todas as angels remanescentes tiveram suas asinhas cortadas, demitidas. O posto que nos anos 2000 era o auge da carreira para as modelos, agora era totalmente rejeitado. Agora, em junho de 2021, eles anunciaram a mudança total da marca com o VS Collective, que é o que eles estão chamando da nova fase, onde trazem embaixadoras que têm uma imagem mais positiva com a galera. Tipo a top adulta Cash, que se mudou para a Austrália quando criança como refugiada do Sudão. A estrela do futebol e ativista dos direitos LGBTQIA+, Megan Rapnui. A atriz indiana Priyanka Chopra Jonas e a modelo plus size Bianca Excelsior. E a brasileira Valentina Sampaio, que ficou conhecida como a primeira modelo transgênero a ser carpa da Vogue Brasil. Todas essas mudanças estão sendo lideradas pelo novo CEO da marca Martin Waters. E parece que está dando certo, visto que a marca que estava caçando desesperadamente algum comprador, que ninguém queria, obviamente, disse que não vai mais vender e vai continuar sozinha e que as vendas começaram a voltar a subir, com certeza impulsionado por todas essas mudanças. Conclusão da história, o Exner e Ed Rezek desapareceram dos radares da mídia. A marca, com muito cuidado, pisando em ovos, está reconstruindo a imagem de uma forma bem mais positiva. E todas as angels foram varridas de todas as lojas, sites e redes sociais da marca, vivendo somente na lembrança de quem viveu a era de ouro da Victoria's Secret. Inclusive, um documentário chamado Rise and Fall of Victoria's Secret está sendo produzido e será lançado agora em 2022 pela Ulu. Aguardem. E agora nos resta esperar para ver se realmente a Victoria's Secret vai conseguir se reerguer das cinzas e voltar a ser líder de mercado. O que em tempos de Savage Fenty de Rihanna, por aí, achamos difícil, né? Mas veremos. Por hoje é só. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e comenta aqui se você está torcendo pelo retorno da marca ou ficou triste com o fim das angels. Beijocas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto